Mesmo não comparecendo aos 50 anos do Clube Promotivo de Saúde, podem crer, mesmo assim, estou muito feliz em poder, com a minha, sentir a data e a lembrança tão linda, que é a comemoração dos 50 anos do Clube Campestre de Moritim, em seu aniversário. Agora, agradeço as mensagens e que elas se estejam a todos aqueles que também participaram da construção do Clube. Só quero fazer um pedido, se for do consentimento dos senhores. Quero homenagear aquele que merece tudo na construção do Clube Campestre de Moritim. Ele dedicou com a sua família, sempre presente de corpo e alma, nesta grande realização. Ele merece ser lembrado e receber todas as homenagens. Edson Arantes, meu soldoso e querido, meu esposo. Muito obrigado, Dalvarantes. Amém. Obrigado.